Olá a todos, eu sou Renata Levy das Páginas Dona Fada. Nosso vídeo de hoje é para fazer este modelo de vestido. É um modelo totalmente clássico, elegante, com saia em godê, manga comprida, golinha boneca, como vocês estão vendo. Pala toda forrada, o que inclui a manga. Então nós temos aqui uma pala com todas as costuras embutidas. É um vestido bonito e muito bem feito. E a costura é uma costura relativamente simples. O molde é fornecido gratuitamente nos tamanhos de 5 a 10 anos e vocês poderão encontrar na descrição do vídeo. Antecipadamente eu quero me desculpar porque no momento em que foi mostrado como se coloca a saia na pala, por alguma razão que eu desconheço, por alguns segundos o vídeo ficou desfocado e manchado. Enfim, são alguns segundos, não vai prejudicar a compreensão da costura. Mas eu me desculpo antecipadamente por isso. Vamos então começar a costura desse vestido lindo. As peças que nós vamos cortar para o vestido são as seguintes. Na frente nós vamos cortar na dobra do tecido, tecido principal e forro. Costas nós vamos cortar quatro vezes. Duas no tecido principal, duas no forro. E a manga que nós vamos cortar também quatro vezes, porque eu vou fazer esta manga forrada para que o acabamento interno fique perfeito. Se você for fazer para meia estação é melhor não forrar. Então você corta só no tecido principal. Aqui eu cortei tecido principal e forro. Para a golinha do vestido, vocês vão receber dois modelos. Um que atrás é quadradinho e o outro que é redondinho, tanto na frente quanto atrás. Neste vestido eu vou usar o modelo redondo, porque nós vamos colocar cianinha em volta desta gola. Para colocar a cianinha no modelo quadrado é um pouco mais complicado, mas eu vou explicar para vocês como é que é. Eu vou fazer redondinho neste vestido. Podemos usar qualquer modelo. Se você for colocar cianinha num modelo que é quadrado, num modelo de gola quadrada, a primeira coisa que você tem que fazer é a ponta do quadrado. Então você vai alinhar primeiro a pontinha aqui, que é a ponta que vai ficar para fora. E depois costurar o resto. O modelinho redondo nós vamos costurar independente de alinhamento. Escolhido o modelinho da gola, nós vamos pegar um tecido que dê para fazer as duas golas. E no lado do tecido principal nós vamos colar uma intertela. Já está aqui a intertela média colada no tecido. Para colar a intertela, vocês usem o ferro quente e contem de 10 a 15 segundos, cuidadosamente em cada parte, para que ela fique bem adesivada no tecido. Para não ter problema depois da gente lavar e ficar cheio de bolha. Adesivada então a parte do tecido principal com a intertela colante, no forro nós vamos riscar a gola. Então riscamos aqui, fio do tecido, riscamos uma, deixamos um espaço e riscamos a outra. E vamos ver finalmente como é que nós vamos cortar a saia. Aqui eu tenho o meu tecido. Está dobrado, ourela com ourela, e aqui é a trama do tecido, a largura do tecido. Com ele dobrado desta maneira, nós vamos virar o comprimento, que é o fio do tecido, sobre a largura. Desta maneira. Com isso, nós teremos o viés do tecido. Nesta dobra do viés, onde nós temos aqui quatro tecidos, observem, duas e mais duas. Nós vamos, portanto, cortar frente e costas de uma vez só. No nosso molde, nós teremos a marcação da dobra do tecido. Então é esta parte que nós vamos alinhar no viés, desta maneira. Uma vez alinhada, nós alfinetaremos e recortaremos acompanhando o molde. Teremos assim frente e costas já cortados. Para começar a nossa costura, nós vamos fazer primeiramente a carcela na parte das costas do vestido. Nós estamos aqui, já, como eu disse para vocês, com frente e costas cortado. Nós vamos escolher uma das partes e fazer uma carcela na parte das costas. No vídeo carcelas, vocês encontram a explicação detalhada de como fazer. Feita a carcela, nós prepararemos a gola. E a primeira coisa que nós temos que fazer nesta gola é aqui no forro, onde nós riscamos a gola, nós vamos costurar a cianinha. Então, nós vamos alinhar essa cianinha à risca. Você dê preferência sempre para costurar a cianinha, deixando a risca visível, para conseguir acompanhar o desenho da gola. Então, nós vamos costurar desta maneira, acompanhando aqui o risco da gola. Nós costuramos a cianinha ao redor da parte externa da gola. Nós ciscamos a golinha no lado direito do forro. Costuramos a cianinha. Esta cianinha deve ser costurada da seguinte maneira. A parte que vai ficar para fora da gola é essa que agora está aqui dentro. Então, nós vamos alinhar a ondinha aqui de baixo ao risco que nós fizemos e costurar. A ondinha fica um pouquinho para lá do risco e a costura ficará em cima do risco. E nós vamos fazer isso com uma linha de cor contrastante, porque nós precisamos ver esta linha onde nós costuramos a cianinha. Por quê? Porque agora nós vamos costurar o forro sobre o tecido principal. No tecido principal, nós já colamos a intertela e agora pelo lado direito do tecido principal, nós alinharemos o lado direito do forro, que é o lado que está com a cianinha. Vamos alfinetar devidamente e vamos agora usar como guia para a nossa costura a linha que nós costuramos a cianinha. Então, nós vamos costurar exatamente em cima desta linha. Não vamos costurar o decote. Eu não sei se está dando para vocês verem, não deve estar. Mas eu costurei com linha branca, exatamente em cima da linha laranja com a qual eu havia costurado a cianinha. É importante aqui, para facilitar o trabalho, que vocês escolham para forro um tecido que tenha transparência. Porque agora nós vamos precisar recortar e não devemos cortar a cianinha que está aqui para fora. Porque a cianinha desfia. Se nós cortarmos, é perigoso na hora da gente virar ela soltar. Então, nós vamos ver aonde está a cianinha e cortar para baixo dela. Se você estiver usando um tecido que não dá para ver, você sinta a cianinha com o dedo e vá marcando o final da cianinha para evitar de cortar a cianinha. E nós vamos recortar agora, então, a borda, conforme eu falei, sem cortar a cianinha e o decote aonde ele foi riscado. Se o seu tecido é transparente, dá para ver, tudo bem. Se não é, você recoloca o molde sobre o tecido e risca novamente o decote. E nós vamos agora recortar no decote. Não para cima do decote, tá bem? Exatamente na linha do decote. Virada a golinha para o lado direito, nós estaremos com ela assim, virada e passada. Pelo lado avesso, eu marquei qual é a parte da frente, que nós vamos precisar saber para colocar na pala. Vamos agora, então, começar o fechamento da pala. Para fechar a pala, nós, como sempre, costuramos os ombros, tecido das costas, voltado para o direito do tecido da frente. Costuramos dois ombros, abrimos a costura e fizemos isso no tecido principal e no forro. Para a colocação da golinha, é simples. Nós já tínhamos a golinha feita, nós achamos o centro da pala da frente, desta maneira. Unimos o centro da pala das costas e fizemos um pequeno pique no centro da pala da frente. Deste pique para a parte traseira é que nós começamos a colocar a gola. E vamos deixar, entre uma gola e outra, meio centímetro de distância. Na gola, tá bem? Não meio centímetro de distância na cianinha, é na gola. Então, nós alfinetamos a primeira gola, alfinetamos a segunda gola, mantendo a distância aqui do centro das costas, igual em ambos os lados. Passamos uma costurinha segurando a gola e colocamos as mangas. Uma eu já coloquei, vocês vejam, está aqui pouquíssimo franzido em cima. Vou mostrar rapidinho para vocês como é que colocamos a segunda, porque nós já temos isso em vários vídeos também. O que nós temos que observar nessa manga é que ela tem frente e costas. Esse é um molde, é um molde bastante mais elaborado do que os moldes assim normais que a gente usa para dia a dia. Vai estar marcado no molde, mas para vocês saberem, a parte das costas, a curva é menos acentuada. A parte da frente, a curva é mais acentuada. No caso desse molde também, eu fiz uma ligeira curva nas laterais, porque ele ajeita um tanto a manga. Então, o que nós fizemos? Nós passamos uma linha de franzir nessa medida, que estará no molde também. E vamos agora, então, alfinetar primeiro um lado, até chegar aqui aonde nós começamos o franzir. Colocamos o alfinete. Vamos para o outro lado. Pegamos a lateral da manga. Observaram que a parte das costas está sendo alfinetada nas costas e a parte da frente na frente. Então, vamos alfinetar agora até aqui o final da costura do franzido e vamos puxar a linha. Puxado a linha, que vai dar pouco franzido, nós verificamos, está correto. Nós vamos distribuir o franzido e costurar. Depois de costurado, nós vamos fazer piques nas costuras curvas, como vocês estão vendo aqui, olha. Aí, nós vamos virar essa manga. Esse é o lado da pala. Nós vamos virar a costura da manga para o lado da pala e rebater com uma costurinha aqui por fora. Na sequência, com as duas mangas colocadas, nós vamos fechar a pala. E o fechamento dessa pala é igual ao fechamento dos casacos dupla face. Nós temos aqui o nosso forro já com as mangas, então, nós vamos direito do tecido principal, direito do forro, nós vamos alinhar e neste momento fechar as mangas. Punho e o punho do outro lado. Voltando, voltando o filme que eu esqueci de um detalhe importante. No barrado da manga, nós vamos costurar uma cianinha, tá bom? Nós costuramos ela cerca de dois centímetros acima e usando a ondinha de baixo para passar a costura. Agora, na hora que nós vamos costurar o forro, como eu mencionei anteriormente para vocês, nós vamos fechar o punho agora, primeiro o punho, né, para fazer o fechamento da pala. Então, nós vamos fazer o fechamento desse punho por esse lado, acompanhando a linha que nós costuramos a cianinha. Nós vamos costurar por sobre ela. Depois que nós fechamos os dois punhos, nós vamos costurar as laterais, como foi mostrado no vídeo do casaquinho maité. A única diferença aqui para a gente fechar o punho, é que vocês observem na hora de fechar, que a cianinha fique virada para o lado do forro, tá bom? Então, fechado e fechados os laterais, nós vamos agora fechar o decote da pala. Nós vamos fechar também da mesma maneira como fechamos no casaquinho maité. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte, em qualquer casaco que a gente for fechar dessa maneira, que seja um forro todo completo ou que seja dupla face, a parte que tem que estar para dentro é a parte que está aberta. No casaquinho maité, por exemplo, a parte que está aberta é a parte da frente. Neste casaco é a parte das costas. Então, o que nós temos que deixar para dentro não é a frente ou as costas, é a parte que estiver aberta. Tanto faz se for frente ou costas. Então, olha, neste caso nós temos que virar para dentro. Aqui está a parte aberta. A outra parte aberta terá que ser virada para dentro para ficar frente a frente com a outra do forro. Olha, desta forma. Aqui é a parte fechada, aqui é a parte fechada. As duas partes abertas estão para dentro. Depois de alfinetado todo o decote, nós vamos costurar e já aproveitar e costurar o centro das costas. De um lado e do outro lado. Depois de costurado o decote, nós fechamos o centro das costas. De um lado e do outro. Fizemos os piques ao redor do decote, que é uma costura curva. E nós estamos com a parte de baixo da pala toda aberta. Então, para virar o casaco é simplíssimo. Como nós viramos os outros? Nós vamos colocar as mãos por uma manga. Vamos segurar aqui aonde é a união do forro com o tecido principal. E passar para o direito a manga primeiramente. Faremos a mesma coisa na segunda manga. E virada para o direito, a nossa pala está pronta para receber a saia. Aqui na manguinha, nós vamos passar a ferro, ajeitando bem a cianinha, que fica com as ondinhas para fora. E depois, nós vamos passar uma costura rebatendo ao redor de todo o punho. E vejam, nós estamos aqui com o acabamento perfeito, tudo embutido, bonitinho. Então, agora, antes de nós colocarmos a saia, nós vamos fazer o acabamento aqui do punho, que eu mencionei. E aqui na golinha, nós faremos a mesma coisa. Vamos passar uma costurinha de um lado ao outro da gola, segurando o forro e tecido principal. Costura deverá ser passada rente à gola. Já costuramos a golinha e já costuramos o punho. Tá aqui o lado avesso da nossa pala, super bem acabadinho. Todas as costuras embutidas. Nós viramos agora para o lado direito e vamos colocar a saia. Na saia, nós costuramos os dois painéis pela lateral, passamos um overlock ou zig-zag e eu passei zig-zag para que vejam que não é absolutamente indispensável ter um overlock em casa, tá bem? Passei o zig-zag, viramos a costura para um dos lados e rebatemos essa costura pelo lado de fora. O acabamento fizemos aqui com cianinha na barra e o passo a passo estará no arquivo aqui na descrição do vídeo. Na parte das costas, fizemos uma carcela, cujo vídeo estará aqui também, o link para o vídeo da carcela estará aqui na descrição do vídeo. E agora nós vamos então virar para o lado avesso. Aqui está a parte das costas da nossa saia, onde tem a carcela. E aqui está a parte das costas da nossa pala, onde tem a abertura. Dessa maneira, com a golinha voltada para a barra da saia, nós vamos colocar a pala dentro da saia. Colocado, nós teremos um lado do abotoamento e o outro lado do abotoamento. Pala e saia. Nós vamos então pegar apenas a parte do tecido principal da pala e alfinetar a saia no tecido principal. Nós alfinetamos primeiro a parte do centro, que é o abotoamento. Depois, nós vamos alinhar a costura da pala com a costura da saia, de ambos os lados. E agora, então, nós vamos alfinetar o restante, ajeitando saia na pala. E agora, depois de alfinetado, nós vamos então costurar, obedecendo a margem de costura. A saia, você ajeita direitinho na pala, que ela dará para ser costurada sem nenhuma preguinha, sem nenhum franzito. Como o corte é meio godê, ele se ajeita, tá vendo? Às vezes, parece que está sobrando, mas você dá uma puxadinha e ele ajeita. Então, nós vamos costurar agora, para segurar a saia na pala. Depois de costurado, nós vamos puxar, então, a pala para cima e vamos fazer o acabamento aqui da cintura. Então, aqui está, onde está a costura na cintura, aqui está o forro solto. Nós vamos dobrar esse forro na mesma medida que nós usamos aqui para a costura. E dobrar sobre a costura. Vamos alfinetar, depois de alfinetado, nós vamos alinhavar, mantendo alinhadas as costuras aqui da lateral. E vamos ou fazer o acabamento à mão, ou passar uma costura à máquina pelo lado de fora. Nós vamos, então, agora ver como é que nós vamos fazer a faixa da cintura. A faixa é simplíssima. Nós vamos cortar uma tira na largura e comprimento necessários. Normalmente, para um laço bonito daquele largo, se a gente cortando com 16 centímetros, ele vai ficar, depois de costurado, com 7. Fica um laço bonito. Essa é a medida que eu uso para a maioria dos vestidos. 16 centímetros de largura, pelo comprimento, e aí vai depender se eu quero o laço com ponta caindo, com muita ponta, com pouca ponta, ou não. Depois de cortado, nós vamos dobrar ao meio e costurar, sempre aqui no centro, deixando aberto para poder virar o laço. Se nós quisermos fazer uma ponta quadrada normal, a gente costura e vira aqui, no quadrado. Se nós quisermos fazer uma ponta enviesada, nós vamos dobrar o laço ao meio, já dobrado da maneira como está. Dobramos as duas pontas juntas, passamos ao ferro. Assim, nós fazemos a marca, nós vamos aqui vincar onde nós deveremos costurar. Então, nós vamos costurar aqui, chegar aqui e dar um retrocesso, pular e terminar a costura normalmente. Depois disso, nós vamos recortar aqui o excesso, tirar nas pontas e virar pelo centro, onde nós deixamos aberto. Ele ficará desta maneira, depois de virado e passado. Aqui no centro está a abertura, por onde eu virei. Agora, nós temos duas maneiras de fechar. Ou fechamos a mão com pontinho invisível, ou passamos a uma costura ao redor da tira toda, a máquina mesmo. Mas, como é que nós sabemos o comprimento que nós vamos usar para esta faixa? É simples. Nós pegamos o vestido, que está aqui o nosso vestido. Então, nós vamos pegar aqui uma fitinha de cetim, um barbante, uma linha grossa de tricô, qualquer coisa. E vamos ver o que nós queremos aqui. Quero um lação mais caindo lá pra frente. Então, nós vamos dar o laço na fita, está aqui, olha. Por exemplo, um laço com esta ponta. Então, o tamanho que eu preciso é este daqui, daqui até o final da fita. Não preciso nem cortar a fita. Eu meço e depois corto diretamente no tecido que eu vou usar. Neste caso, como vocês já viram na apresentação do vídeo, eu não quero laço, eu quero apenas um nó na tira. Então, a minha tira está mais curtinha. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês uma maneira bastante simples da gente fazer um passante para segurar a faixa. Nós fizemos aqui uma faixa. Normalmente, o que que eu faço? Eu corto uma tira de fitinha de cetim, que seja ou da cor da faixa ou da cor da pala, pra você poder usar o vestido sem a faixa, se você quiser, sem que o passante fique muito visível. Eu não tenho aqui a fita branca, então eu vou fazer no laranja da faixa. Eu corto uma tira que dobrada, olha, dessa maneira, ela seja um pouco menor do que a faixa. Não muito menor, um pouco. Aí, eu dobro ela, acho que no branco você ainda é melhor. Com o isqueiro, ou uma vela, ou um fósforo, eu vou selar essas duas pontas. Ficou presinha. E agora, eu vou fazer aqui, eu vou costurar aqui na costura lateral, virando a pontinha selada, eu viro um tantinho a ponta aqui pro lado de dentro. E vamos costurar, eu vou pôr com o alfinete só pra vocês verem, isso se eu conseguir, né? E vou costurar agora, aqui na linha da cintura, e aqui em cima, segurando a outra ponta. E vou passar a faixa por dentro dessa argolinha. É uma maneira simples de fazer o passante, nós podemos também embutir na costura, claro. Mas essa é uma maneira simples, a gente fazer um passante que é fácil de tirar, se for o caso de precisar tirar onde ir, e que fica com o acabamento limpo. Então, feita a faixa, colocada os dois passantes, vamos fazer as caças, colocar os botões e ver o resultado do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí